Fala madrugada, beleza! Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo de Genshin Impact, galera! Por isso eu já conto com o apoio de vocês, estoura o botão do like aqui embaixo, se inscreve no canal quem não for inscrito e ativa também o sininho balançante aí pra que o YouTube te informe toda vez que sairia um vídeo novo. E galera, lembrando também que quem puder e quem quiser ser membro do clube do canal, basta clicar aqui no botão Seja Membro e você vai ver aí quais são as recompensas que vocês têm. Obviamente que vocês vão poder participar de um grupo VIP no Telegram, né? Tem aqui alguns iconezinhos que vocês podem utilizar, né? Uns emojizinhos nossos aí que vocês podem utilizar aqui nos comentários e muito mais, galera, que ainda tá pra vir, tá? Principalmente Among Us, que eu quero jogar com os membros do clube do canal, a galera lá do grupo VIP do Telegram, beleza? Bom, galera, agora sim, bora lá pro game que estamos aqui de frente para o castelo de Mondstadt e nós temos que ir até o quartel-general dos Cavaleiros de Favonius. Por que eu fiquei aqui em cima, galera? Por que eu fiquei aqui pra usar o novo planador, é claro? Vamos lá, Madruguedes, olha só, Brunão aí, planadeiro, cara. Brunão planadeiro, vindo pro lado de cá. Vamos lá, então, a gente tem que ir até a Amber pro lado de Favonius, dos Cavaleiros aqui, quartel-general. Aqui embaixo tem alguma coisa? Acho que não. A gente tem que vir pra cá, então, bora. Eu curti esse planadorzinho, hein? Tem alguma coisa ali atrás, cara. Tem alguma coisa, ó. Eu tô com um ponto aqui. Aqui dentro, cara, tem um ponto. Eu não entendi pra quê. No mapa, tem um ponto aqui, ó. Vou dar um zoom. Não, eu quero dar zoom. Não consigo dar zoom, não? Ah, tem que fazer pinça. Mas é isso aqui, ó. É um ponto de teleporte. Onde tá esse ponto de teleporte que eu não vi? Ué, eu não tô vendo o ponto de teleporte aqui. As caixas deles eu não consigo quebrar, cara. Poxa. Fui na seca, ó. Escutei aqui um... Tipo um grilozinho. Tem algum ponto de teleporte aqui que eu não tô sabendo aonde está, galera. Será que tá na escada? Porque estaria na escada, não é mesmo? Não, na escada não está. Bom, vamos descobrir, então. Vou trocar pra Amber. E agora muda pro Brunão de novo. Esse parece ser o quartel-general de Favonius. Vamos entrar. Aqui dentro é o quartel. Vamos entrar. Ok, então. Bora entrar. Paimon, a melhor companheira de viagem. Não sei, cara. Ah, controvérsias aí. Lichinha fala demais, viu? Bora lá. Galera, aproveita aí pra deixar o like, né? Se inscrever, compartilhar. E bora. Essa é a Jean? Essa é a Jean? Novamente, hein? Jean. O que é o momento? Eu pensava que nós acreditamos encontrar elas aqui. Há haviam sítios de terror de estômago fora da cidade. Uma vez que nos encontramos, nós devemos... Relaxar. Eu vou lhe dar uma mão quando o tempo vem. Quem será essa aí? Jean. Eu trouxe-o. Opa. Ah, ele contou tudo aqui já, o que aconteceu. E a Jean tá pensando. Monstadt, bem-vindo-te, Jornal da Vida. Obrigado. Eu sou Jean, atingente grande-master dos Knights de Favonius. Essa é Lisa, nossa biblioteca residente. Oh! Vocês são as caras aqui para nos ajudar? Sim. Vocês são tão adoráveis. Ok. Desculpa, o tempo é desagradável. É, percebemos. O terror de estômago tem causado uma raquete na região desde a sua recente resurgência. Simplesmente, a espéria Elemental e a lei-linhas são agora relacionadas a uma bola de chão nas pés de uma cimpe. Para um mage, não poderia ser muito pior. Minha pele é uma partícula Elemental 離ada de um deslizamento completo. Se não fosse por essa interferência, os Knights de Favonius teriam melhores maneiras para te ajudar do que só colocar uma bolsa de casas e posters. Nós simplesmente pedimos que você repose em Mondstadt enquanto nós ajudámos a procurar sua irmã. Não posso deixar que façam todo o trabalho, então vamos ter que deixar com vocês. Onde fica o albergue? Eu vou falar que isso, a gente não pode deixar que eles façam todo o trabalho. Oi, mamãe, eu te ajudei. Bom, nesse caso, nós precisamos de um plano. Com o Storm Terror agora diretamente ataca Mondstadt, nós podemos ter uma oportunidade de cortar esse problema na sua base. Lisa revelou as sources do poder do Storm Terror com a magia de detecção. É isso? Tempo dos Quatro Ventos Abandonados. O Storm Terror pode ser atribuído a ele tirar de poder dos tempos. Nosso objetivo é lidar com três dos quatro tempos. Eu acredito que todo mundo entende por que estamos apenas lidando com três. Não. Pai, mamãe, não. Também, eu também não. Eu vou colocar, deve ser algo que só os locais sabem. Noites de Favonius, o tempo está contra nós. Mas ela não quis nem falar. Cavaleiros de Favonius, o tempo está correndo contra nós. O que será que aconteceu, galera? O Storm é rampante. Não há ponto em manter uma posição defensiva. Ok, nós precisamos tomar iniciativa e actuar antes que a situação escalate. Ok. Ruína dos templos abandonados. A gente está aqui. Conseguimos, então, o recurso de orar. O desejo foi desbloqueado. Opa, meu Deus do céu. Não dá nem para eu ler, cara. É tão rápido. Loja desbloqueada. Caraca, não deu nem para ler o bagulho, mano. Rapaz, eventos do passado, curso intensivo, faísca entre as páginas. Nossa, tem um monte de missões, galera. E dá para usar gacha. O que é essa gacha? Desejo dos novatos. Desconto de 20%. Ah, isso aqui é propaganda, pô. Isso aqui é propaganda para mim, né? Noelle, vente, encarnação divina. E aí, tem aqui, acho que é o arco, né? Isso mesmo, ó. O arco de almoz, falcão, mas a gente tem que comprar esses diamantes. E, invocação do mochileiro. Ah, tá. É, então, alguns recursos a gente tem. Tipo, invocação de mochileiro a gente já tem. A gente pode usar. A cada 10 orações indicado é garantida a inclusão de pelo menos um item de 4 estrelas superior. Ah, tá. Orações, eles estão falando que é um itemzinho ali, né, galera? Entendeu. Será que eu consigo ganhar esses recursos de orações no game sem precisar comprar com dinheiro real? Lembra que eu falei para vocês que esse jogo teria alguns recursos de comprar com dinheiro de verdade? Então, acho que encontramos. Aqui nós temos aqui uma visão geral do evento. Temos a Lisa, falando aí, concluir o Faísca entre as páginas, o Kaewa, Protótipo Rancor, Arco do Avônius, tem o Carpendien, que aí é o total de login para aproveitar o dia. Ok, agora a gente recebe frango assado com mel. Bacana. E temos execução experimental. Então, a gente começa a utilizar bardo itinerante. Ídolo Radiante, concluo o desafio da fase de julgamento Bárbara para obter. Ok, para obter a Bárbara. Temos aqui a Rainha dos Pecados, a Fist. Concluo o desafio de fase de julgamento Fist para obter. Ok. E temos, então, o bardo itinerante que conclua a fase de julgamento de Vente para obter. Vamos previsualizar aqui o personagem e a gente consegue ver o personagem. Olha só. o Vente ele toca a harpa. Então, é um músico tem a constelação dele e tem os talentos. Ok. Ele dá tiro com o arco tem sonata celestial o grande ódio do vento abraça os ventos os olhos da tempestade viajante do vento. Ok. Deixa eu ver aqui o que mais a Bárbara. Também é musical, né? parece. Todos os habitantes de Monstad adoram Bárbara contudo ela viu a palavra ídolo pela primeira vez numa revista. Eu pergunto quando eu vou ser tão grande como minha grande irmã. Ok. Tem a constelação dela, ok. E tem os talentos aí. Suspiro de água começa o espetáculo milagre brilhante temporada gloriosa em core com todo meu coração. Ela é uma hidro, uma hidro. E a Electron nós temos aí a Fisk uma mulher misteriosa que se auto-intitula Rainha dos Pecados e viaja com um Corvo chamado de Oz. Cara, seria interessante ela, hein, cara? Eu achei interessante, hein? A constelação do Corvo aí, ó. E temos aí ataque normal de flechas da culpa, asas da vigilância noturna, ilusão noturna, predator estelar, golpe de relâmpago e meu jardim secreto. Poxa, dá pra gente usar ela, será? Começar a usar Árvore Antiga Lenda contra uma árvore conta sobre uma árvore anciana cujas raízes chegam a cada canto do mundo. Galera, vamos ver, né? Será que a gente vai conseguir usar a Fisk? Então eu conto com o apoio de vocês aí, ó, deixa o like, ajuda bastante. Temos então algumas coisas pra fazer aqui. A apresentação do personagem, ela pode evocar o Oz, o Corvo da Noite, que irá incessantemente agredir seus inimigos com raios. Sua Suprema chama Oz para entender, para estender suas asas e defendê-las e todos que encostarem seus espinhos da meia-noite serão derrubados imediatamente e julgados culpados pelo pecado de tocarem seus superiores. Nossa! Então vamos lá, já pressionei aqui pra continuar. Agora vai. Rank de aventureira. iniciar desafio, galera. Bora, tem que derrotar os oponentes. Bora, 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 vou chamar o Corvo. Bora, bora, corre. Caramba, tô me atacando, ó. Opa, deu um ataque elétrico, beleza. Na cabeça, na cabeça. Um Corvo de novo. Bora. Temos aqui uma reação elemental. Ah, tá, então a gente tem que tentar aproveitar a água aqui pra dar um choque neles. Então, beleza, tá cool. Bora. Ah, caramba, é muito rápido. Aí nem deu pra... nem deu pra começar a brincar com eles. Opa, não, 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 não vai morrer não, fio. Já aproveita, vai, vai. 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 É muito rápido. 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 Tem que aproveitar enquanto tá chovendo aqui Bora Agora tá caado Pichinho, o que você faz? Você não faz nada, né? E aí? Caraca, eu tô Tô ficando molhado aqui Ah, é por conta dos slimes, né? Bora, 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 bora O que tá acontecendo? Vamos, fia Bora, bora, bora Eu tenho que aproveitar aqui e pisar no molhado Ah, eu tenho que... Já sei, aqui, ó Molhado nesse cara, ó Bora, 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 bora Matou a cabeça Matou também Nossa, eu tô meio vesgo Consegui Matou também Ai, caramba Me pegaram Então, peraí Vocês acham que me pegaram? Então toma Toma aí o corvo E aqui, agora Vambora Toma na cabeça, garoto Aí, o corvo matou Nem precisou Caracas Então a gente tá com a vida muito baixa Então a gente tem que pegar alguns alimentos Será? Ih, caramba Ih, caramba Olha o bicho aqui, velho Querendo zoar ela Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou ter que usar alimentos, cara Cadê? Artefato, constelação Ela já tá com os artefatos, galera Poxa, show, hein Talento, perfil Caraca Não Sai não Sai não Não, filha Vambora Sai, sai, filha Sai, sai Não, vai morrer Morreu Uma vez Uma vez E caramba Deixa eu ir Ixi, pior que o outro é de água, cara O outro não vai adiantar nada Vamos, vamos, Fê Vamos, vamos Sai daí Como é que eu pego, Ganella Os alimentos, cara Como é que eu uso os alimentos Meu, eu preciso usar os alimentos Não, apresentação de personagem, não Como? Nossa Ai, eu caí e morri Eu achei que era a continuação aqui, galera Desafio fracassado Caraca, mano Eu sou muito jão, velho Não consigo usar os alimentos pra ela Então, ó Tenho como testar aqui Talvez o caí, ó Dá pra trocar por ele aqui, ó Deixa eu ver os sotaques dele Ah, o dele é de espada Cara, acho que eu vou começar Vou começar com ela E aí eu mudo pro CAE, ó Fica até mais interessante Toma, 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 toma Vocês tomam choque mesmo? Vem pra cá, ó Vem pra cá, vem pra cá, vem Vem, vem, vem Vem, todos vocês Vambora, vambora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos, vamos, vamos Carrega Carrega Isso Cadê o, cadê o golpe de água aí? Isso Vai, 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 vai Vai Então, peraí Vamos, vamos Concentração, galera Concentração Aqui, ó Nossa, que vacilo, cara Eu devia ter usado Quando tava tudo molhado Vou trocar por CAE, ó Bora, bora, bora Eu gosto mais assim, ó Mais ação Tem que ser ação, galera Como tem que ser ação Bora Congelou Haha, que delícia, cara Bora, bora, fio Vamos Nossa, apertei o botão errado, cara Tudo esse tempo Eu tava apertando o botão errado Vamos, 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 vamos Troca, 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 troca Troca, vem pra cá Vou ter que trocar Talvez trocar pela Amber Aqui, ó Toca na cabeça desse aqui Boa Bora, Amber Corre Corre, fio Tem que trocar na cabeça Daquele ali também Nossa, pior que só virou vapor, cara Esse bichinho aqui, ó Que eu tenho que pegar, ó Ai, toma cuidado, cara Pra Amber não morrer aqui Bora pro carro Pra Fisk Fisk Ah, eu vou chamar ela de Fisk O inglês e espanhol é Fisk, né Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Corre um pouquinho Corre um pouquinho, fio Bora Caracas Corre Nossa, galera É muito Pequeno o controle aqui Eu não consigo usar Joystick, cara É isso que eu achei ruim Eu não consigo usar o joystick, né Bora, dá choque neles aí Bora Eu quero eliminar o grandão primeiro Se eu eliminar os grandes Esses pequenininhos aqui Tá de boa Deixa eu Usar aqui em vocês, ó Ai, caramba Vou morrer Vou dar pro caíro Bora, 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 bora Elimina todos Elimina todos Vamos, vamos, vamos Boa Agora é só Só tacar esse velho aqui Já era Caraca, mano Era de grandão ainda Não, 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 não Tá Bora Cara Vou te congelar E daí Você não congela, não? Bora, bora Cai, Eva Corre Corre, cai, Eva Corre, cai, Eva Muda pra Amber Consegui acertar Corre, Amber Boa, Amber Boa, Amber Isso, garota Boa Muda pra Fisk Ah, eu errei, cara Eu errei Bora Choque, 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 choque Esses negócios eles vão tentando se transformar em vários, né De novo Mais choque Uh, garoto Conseguimos Demorou, mas conseguimos Galera Continuar desafio Cara, eu vou colocar continuar Mas acho que a gente já conseguiu pegar ela, né Então aqui, vamos lá Ao ser atingido por um ataque Krio Será afetado por Krio E terá velocidade de mover Velocidade Como é que eu posso dizer, cara Movimentação Velocidade de movimentação reduzida Quando o Krio entrar em contato com os outros elementos Geralmente ativa uma reação elemental Ok Quando o Krio entra em contato com o Hidro Tá Então é quando o Raio entra em contato com a Água A reação elemental é de congelamento Ué, não Peraí Krio Não, Krio então é Não é Raio, tá Então quando o Krio entra em contato Quando o Krio entra em contato com o Hidro A reação elemental é de congelamento Seres congelados ficarão imóveis Mas também ficarão rígidos como uma rocha Sensacional Quando o elemento Krio se encontra com um elemento Electro A reação elemental é causada sobre supercondução Que causa dano Krio E diminui significativamente A resistência física dos seres vivos afetados Eu tenho que preocupar sobre o bem-estar da minha retinue Durante a minha presença impromptu Ok Então vamos fazer assim, ó Já que já foi, já funcionou Eu vou cair fora do desafio Eu não consigo sair desse desafio, não Vou sair aqui, ó Sair da masmorra Ok Fim do desafio Eu acho que a gente conseguiu ficar com ela Certo? Será que a gente conseguiu? Ou seja, a gente tinha que fazer cinco vezes O desafio Agora eu não prestei atenção nisso, galera Mas é uma personagem que eu achei da hora, cara Os ataques no raio fariam muita diferença Vamos ver aqui Execução elemental Era só pra testar, cara? Não, eu quero resgatar Ah, era só pra testar, velho Eu só ganho o refinamento místico Poxa vida Então eu tenho que vir aqui pegar Estrelinhas Pegar ídolo radiante Tá, qualquer momento eu posso fazer isso Eu nem sabia, galera Mil perdões Episódio também bem cheio de detalhes, né, cara? Que a gente tem que tomar cuidado A gente tem que olhar com calma aqui Temos um arco aqui Um arco recurvado Ok Dá pra colocar pra Amber Um arco do caçador Ela já tá utilizando esse arco O recurvado tem ataque 38 Enquanto o dela tem 23 Então isso vai ajudar bastante Bom A gente tem que encontrar a Amber No templo Mas já tem 25 minutos Desse episódio, galera Então nós vamos parando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Então não esquece de avaliar com gostei Se inscrever aqui embaixo no canal Quem não for inscrito Ativar o sininho balançante aí Pra que o YouTube te informe Toda vez que saia de vídeo novo, galera A gente se vê então no próximo episódio Deus abençoe vocês Valeu, falou E eu fui!